E agora a gente tem o Bolsonaro como presidente, né? Como que você enxerga esse cenário hoje? É, ele é cúmplice do sistema criminoso. Sendo cúmplice, ele é protegido. Não importa se o escândalo dele é mais alto. O interesse não eram os escândalos, era tirar esses governantes que estavam botando o pobre dentro de universidade. Ainda que fosse um punhado, isso já ameaça o sistema. Era só soltar ele com o microfone na mão que ele mesmo se derrubaria. Só fala barbaridade. Mas aí os marqueteiros dele perceberam isso e não deixaram ele falar. Não sei se simularam ou se contrataram um cara pra dar uma facada nele. Não sei o que houve, sei que não deixaram ele falar. E ele foi eleito como um mito, que não deu nenhuma explicação, não mostrou nenhum programa de governo, porque o programa não é dele. O programa é do real poder. E o poder real é do mercado financeiro. Ele é dos mega empresários, dos exploradores, dos colonizadores, dos caras que querem o país de joelhos. Ele é a figura ideal. Inclusive ele tem a cara da elite brasileira. A elite brasileira, como todas as elites dos países que foram colonizados, foi criada na base do privilégio. É a elite local, geralmente branca, que tem desprezo pelo seu próprio povo e uma subalternidade nojenta pelo colonizador, pelos poderes externos. Ele tem esse perfil. Então não tem escândalo que derrubir ele nesse sentido. É a cara da elite brasileira por quê? Porque a elite brasileira é racista, ela é escravista, ela é agarrada nos privilégios, ela é indiferente ao sofrimento da população. Ela usufrui das injustiças sociais, nos seus funcionários, nos seus empregados, na sua forma de ganhar dinheiro, na sua forma de existir. Sabe, esse cara é a cara da elite brasileira. Então nós temos um presidente que tem a cara da elite dominante. Então pela primeira vez nós temos um governo que é sincero. É homofóbico, é violento, é punitivista, não vai às raízes dos problemas sociais, não tem interesse em tratar dos problemas da sociedade, não tem interesse em harmonia social, está a serviço do explorador. O explorador faz o que? Ele cria miséria nas suas colônias. Ele domina para saquear os recursos, para roubar o povo, para explorar a população. Então nós temos aí um governante com a cara da elite. Não acredito que dure muito tempo, não, porque ele mesmo mete os pés pelas mãos e eu acho que vai haver permuta. Mas o negócio é exatamente esse, manter os pobres na ignorância, na desinformação, para serem escravizados, para serem conduzidos. Por isso que eles estão dando, inclusive a conversor de televisão digital de graça, um Estado que não cumpre os direitos constitucionais, que não garante alimentação, não garante moradia, não garante educação, não garante informação decente, garante um conversor de televisão digital, que é o papel da mídia, fazendo a cabeça da população. Esse cara, para mim, não tem novidade. Alguma coisa ia ser feita para tirar um governo que se dizia de esquerda, mas que não tomou nenhuma atitude com relação à estrutura da sociedade. Os banqueiros continuaram dominando tudo, a mídia privada continuou dominando as comunicações, não pulverizou, não tocou nesses assuntos, não trouxe conscientização. O que ele deu de acesso à população de baixa renda foi ao consumo, não foi nem à instrução, nem à consciência, nem à informação. E aí ficou fácil derrubar. Simples assim, cara. Derrubaram aqueles que se diziam de esquerda, mas que estavam ali servindo os donos da Fazenda Brasil. Eram capatazes, réis capatazes. Como todo presidente é um capataz, e se ele pisa fora da risca, ele cai. Qualquer presidente que se pôs a serviço da população caiu. E é simbólico o Bolsonaro ter batido continência nos Estados Unidos para bandeiros dos Estados Unidos. Você acha que tem alguma ligação? É lógico que tem ligação total, velho. Ligação total. A subalternidade dele ao império das corporações é explícita. E aí ele fecha com todas as ideologias propagadas pela escola das Américas, formação de militares, anticomunismo. Sem nem saber o que é comunismo, eles são anticomunismo. Tudo que diz respeito à proteção de direitos populares é comunismo para eles. Eles não têm noção do que é comunismo. É uma ignorância imensa, cara. E está tudo ligado. A subalternidade dele faz ele agir de acordo com os parâmetros imperiais. É uma sociedade que tem no seu centro de importância interesses empresariais, não o ser humano, não a vida, não o equilíbrio harmônico da sociedade. Nada disso interessa. Interessa a exploração extrema. Isso aí resulta em miséria. E o que os caras fazem é investir na segurança pública para a contenção de massa, para descer a porrada em quem não se conformar. A coisa funciona de uma forma muito simples, muito linear, muito óbvia. Mas existem entorpecentes psicológicos que deixam a população assim, hipnotizada, narcotizada, zumbizada. Aqueles que enxergam a realidade acabam acreditando que eles não têm, que eles estão vendo errado, eles não acreditam no que eles estão vendo. Condicionados pela razão da formação de criança. O modelo de ensino é esse, é enquadrador. Você tem que achar que é natural a miséria, que é natural tudo ser como é. Você querer ser aceito pela sociedade é uma sociedade de mau caráter que te cobra mau caráter para te respeitar. Ou você vai ser conivente com os crimes sociais, ou você está fora. Você vai ser marginalizado, vai ser estranhado, vai ser perseguido, vai ser discriminado. O mínimo que a sociedade te cobra é conivência com os crimes que ela comete contra a sua população. O mínimo. Agora, se você conseguir exercer perversidade, espremer os injustiçados, extrair deles lucro, aí você vai ganhar patamares de privilégio. A perversidade é premiada, porque a sociedade é perversa por natureza. A gente só pode destoar disso, né, velho? Se você quiser ter satisfação com a própria consciência, a gente só pode destoar disso. Se você fincar o pé e disser não abro mão da minha consciência nem um milímetro, pode preparar o lombo para chibata, que a perseguição vem em cima de você. Você tem que, no mínimo, ser conivente. No mínimo. Se não for, você está fora.